Quem foi o rei Davi? Assista o vídeo até o final que você vai aprender um pouco mais sobre a vida do homem segundo o coração de Deus. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico. Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Exercendo a sua profissão, ele enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. E isso ajudou quando ele assumiu o trono de Israel. Ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo. A tradução do texto hebraico significa vermelho e possuía boa aparência. A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi nem estava presente. Porém, quando nenhum outro dos filhos de Jessé atendeu as especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido. No entanto, o propósito da tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. O gigante Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias, mas ninguém era escolhido para lutar contra ele. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. Quando enfrentou Golias, ele se revezava como o pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Após o ato histórico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Então Saul começou a sentir inveja de Davi, pois ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com essa situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. E chegou ao ponto que Davi precisou fugir. Ele foi primeiramente para Ramá, perto do profeta Samuel. Depois Davi foi até o santuário de Nobe. Ali garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra sua vida, mesmo tendo oportunidades. Foi nesse contexto que ele disse a tão famosa frase que não se pode tocar no ungido do Senhor. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebron. Como rei de Hebron, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Davi ficou em Hebron durante sete anos e meio e se tornou rei sobre as doze tribos de Israel após a morte de Esbossete, filho de Saul. O rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do Império. Além disso, também estabeleceu um poderoso exército profissional e conquistou vitórias lendárias. Ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Ele teve ao longo da sua vida muitas esposas e concumbinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir seus próprios filhos. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou adultério com Batseba e conspirou a morte de Urias, seu esposo. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natan, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba e se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi, nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Davi é descrito como o doce salmista de Israel. Ele foi inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seu título atribui a autoria de Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. E apesar de haver cometido tantos erros, uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se você quer mais vídeos como esse, cheios de histórias e estudos bíblicos, não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Muito obrigada e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti